Esta é uma aula do Conteúdo de Arte, do quinto ano do Ensino Fundamental, volume 1. Olá, bem-vindos de novo. Eu sou Heitor Bonifácio, o seu professor de arte. Nós estamos falando sobre o surrealismo. Falamos da pintura de Salvador Dali, em como ele tentava representar figuras fantasiosas e o sonho. A técnica da Decalcomania, do pintor Max Ernest, em como ele usou essa técnica para representar os horrores da guerra. Falamos um pouco da escultura surrealista. Vocês realizaram uma obra com materiais recicláveis. E vimos as esculturas de Miró, que inspiraram vocês nessa atividade. No vídeo passado, falamos sobre a música, em como Igor Stravinsky acabou inspirando o movimento da música surrealista, em Edgar Vahez. Criamos uma coreografia para sua peça, A Sagração da Primavera. A peça do Stravinsky, não do Vahez. Hoje, nós vamos terminar o nosso Correio de Tâmbio. Hoje, terminaremos nosso conteúdo surrealista, com o teatro. Mas como seria uma representação surrealista do teatro? Busque aí na sua memória, quais são as principais ideias do movimento surreal? Então, a ideia é usar isso para representar conteúdos fantasiosos e coisas que vão além da realidade, ou surreais. O principal nome dessa corrente é Antonin Artaud. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre ele? Antoine-Marie Joseph Artaud, conhecido como Antonin Artaud, foi um poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro. O dramaturgo é o maior representante do surrealismo no teatro. Através de seu teatro da crueldade, Artaud buscava, através de suas peças teatrais, livrar o espectador das regras impostas pela civilização, e assim despertar o inconsciente da plateia. Uma das técnicas usadas pelo dramaturgo foi unir palco e plateia, durante a realização das peças. Autor da importante obra, O Teatro e Seu Duplo Eu vou fazer uma pequena interpretação, para te servir de exemplo, e ver que não é uma coisa tão difícil quando você deve estar pensando que é. Lembra da minha escultura do Darth Vader? A cabeça dele? Pois é, eu vou usar ela nessa representação. Anakin, você fez tudo o que fez. Entrou para o lado negro da força. Por quê? Por quê? Você queria um unicórnio? Você queria poder? Ou você queria um papel melhor no filme? Por que você não me responde, Anakin? Por que você não fala comigo? O que eu te fiz? Qual é a resposta? Acho que vocês já têm até uma ideia da atividade que a gente vai fazer. Criar uma representação surreal. Eu dou uma dica para vocês, para se inspirarem nisso. O filme Quero Ser John Malkovich tem uma ideia totalmente surreal. É um filme um pouquinho estranho, mas eu acho que vocês vão gostar. Espero vocês na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!